Olá! Nesse vídeo vocês vão conhecer mais um grande clássico da Turma da Mônica. A Princesa e o Robô foi o segundo filme da Turma da Mônica a reparar nas telas do cinema. Depois do sucesso de Aventuras da Turma da Mônica, esse filme veio para marcar história. A Princesa e o Robô foi lançado em 1983 pelo estúdio Black & White Color, criado pelo Maurício que já foi extinto. Seu roteiro foi escrito por Itzio Nakashima e José Marcio Nicolosi, baseado na história feita por Maurício de Souza e Reinaldo Weisman. O filme teve duração de 90 minutos, sendo distribuído aos cinemas pela extinta Embra Filme. Não há muitas informações sobre a produção e gastos do filme, assim como os filmes anteriores. Sabe-se que o Maurício não teve um bom retorno financeiro sobre o filme, já que o país estava em tempos difíceis. Mas teve todo o processo de animação do primeiro. A diferença é que agora não era em live action. O filme foi inteiramente desenho animado, também não foi dividido em várias histórias. Os 90 minutos foram dedicados ao longa. Em 1984, ele foi lançado em VHS pela Transvídeo. E em 1999, pela Publifolha. Depois, não houve nenhuma publicação em DVD. Também foi provavelmente pelos direitos autorais das músicas, que não foram feitas só pelo estúdio do Maurício. Por isso, é mais um filme considerado abandonado pelo cinema brasileiro. Os dubladores do filme já são os que todos conhecemos. São os mesmos de hoje, com pouquíssimas mudanças. Mônica foi dublada por Marli Bortoleto. Cebolinha, por Angélica Santos. Magali, pela Elza Gonçalves. E Cascão, por Paulo Camargo. Já outros principais, como Lorde Coelhão, foi dublado pelo Araquém Saldanha. A Princesa Mimi, pela Flora Maria Fernandes. E o Robozinho, pelo André Luiz. Não se preocupe, Mimi. Eu conseguirei um coração. Robozinho, Robozinho! Mas, mulheres... Suas músicas foram criadas por Marcio Araújo, Maurício de Souza, Leão Eymann e Lino Simão. E a trilha gravada pela Black & White e o estúdio Vice-Versa. E como todos os belíssimos filmes da turma daquela época, ele já começou com a trilha de abertura. Quanto à história do filme, foi muito bem bolada. Eles utilizaram os personagens usados na última história do primeiro filme, como Lorde Coelhão e aquele robô que entrou no quarto de Cebolinha. Tudo foi aproveitado para se fazer um filme utilizando desses personagens e seu planeta. Inclusive com suas naves com cara de coelho. A diferença é que agora foi colocada uma princesa para dar trama à história e foi apresentado de forma mais profunda o planeta dos coelhos. A introdução começa com o narrador explicando que em um planeta, em forma de coração, há umas estrelas pulsantes chamadas de Pulsar. E se o raio brilhante delas atingir alguém, este alguém nunca mais será o mesmo. Depois de apresentados os créditos, temos início à história. Onde uma dessas estrelas cai no planeta Cenourano e atinge um coelho robô que passa a ter sentimentos. Já no planeta Terra, um raio de luz cai por ali e a turma vai ver o que é. Lá se deparam com um pacote de presente e o robôzinho sai de lá de dentro chorando. Ele explica que precisa de um coração e conta a sua história. A sua história é a seguinte, no seu planeta havia um torneio, onde o vencedor teria direito à mão da princesa Mimi, filha do rei de lá, porque ele se apaixona perdidamente. Mas Lorde Coelhão surge em sua nave para competir no torneio e ganhar a mão da princesa para ficar com suas riquezas. E o robôzinho, como era apenas um guarda, se disfarça para poder participar do torneio e conseguir sua amada. Nas provas, mesmo com as trapaças do Lorde Coelhão, os dois empatam. Então é decidido no caro coroa e o robôzinho ganha. No entanto, Lorde Coelhão não se conforma com aquilo. E diz ao rei que ele não pode se casar com a princesa por não ter coração. Pois bem, ele não tem coração. Só poderá se casar com a princesa, aquele que tiver coração. Então o rei dá uma chance para o robôzinho conseguir um coração em até três dias cenouras. Caso contrário, a Mimi se casará com o Lorde Coelhão. Nessa parte do filme, é tocada a canção O Robôzinho Sem Coração. Onde o robôzinho aparece triste. Procurando um coração. Após a música, o Lorde Coelhão acaba empacotando o coitado e enviando-o para a terra. Assim, o anjinho pede ajuda da turma para encontrar a pulsar, que é a estrela que fica pulsando sem parar e esperando um dono com bons sentimentos. Mas, após falar que teriam que pegar um foguete, a turma não gosta da ideia de viajar pelo espaço. Depois de muito insistir e o robôzinho chorar, a turma acaba sendo convencida. Com isso, o Franginha pega a nave espacial da última aventura deles e eles passam a reformá-la. Deixa eu ver. Essa peça, coloque ali. Porém, um capanga do Lorde Coelhão chamado Zoiudo está observando tudo e acaba dedurando o coelho. Depois de reformada a nave, a turma embarca na sua aventura espacial. Claro que Lorde Coelhão já estava para atrapalhar os planos deles, mandando a sua nave-mãe para destruir a nave da turma. Enquanto a princesa Mimi ouve tudo e envia uma mensagem ao robôzinho, que acaba sendo destruída pelos robôs do Lorde Coelhão. De volta à turma, é tocado uma das músicas mais clássicas desse filme, Tum Tum. Enquanto isso, o Lorde Coelhão diz à princesa Mimi que o robôzinho escolheu a Mônica ao invés dela, deixando a pobrezinha muito triste. O rei é avisado de que faltam algumas horas para o robôzinho trazer o coração, mas não há nem notícias dele. Então o rei resolve conversar com Mimi. Mas por ela estar presa, o Lorde Coelhão acaba enrolando o rei e disfarçando a voz dela. É, princesinha! O que foi, papai? Eu estou no banho. O senhor deseja alguma coisa? Oh, filha. Desculpe-me. Depois do seu banho, conversaremos. No espaço, a turma passa a combater uma chuva de meteoros mandada pelos robôs do Lorde Coelhão, até que chegam no planeta da estrela, sendo perseguidos pelos robôs. No planeta, eles finalmente alcançam a estrela, mas não conseguem passar. Então o robôzinho passa a chorar lágrimas de verdade, e com isso o portal que impedia eles de entrarem é quebrado, e o robôzinho consegue seu coração, virando um coelho de verdade. Cena linda. O amor Lorde Coelhão liga o zoiudo que não sabe como explicar o ocorrido, então ele prefere ficar lá no planeta mesmo para não virar picadinho. Bem esperto ele, hein? Lorde Coelhão tenta acelerar o casamento, mas o tempo não acabou, até que a turma chega bem no momento em que o prazo acaba. Mas Lorde Coelhão não facilita para o lado dele, e começa uma luta com o coelho. No fim, acaba perdendo e sendo empacotado pelo rei. em seguida. Depois, eles se casam, a turma volta para a terra, e tudo acaba bem, com exceção do zoiudo que recebeu o Lorde Coelhão empacotado. A Princesa e o Robô foi um belíssimo filme, com ótimos arranjos musicais, e um certo sucesso de bilheteria, com 616.457 espectadores. Talvez o sucesso não tenha sido maior, pois o país estava em tempos de crise. Esse filme possui algumas semelhanças com Star Wars, já que possui guerra no espaço, e o capacete do Lorde Coelhão lembra muito do Darth Vader. Uma curiosidade legal da época, é que para divulgar o filme, tiveram um passatempo relativo a ele em alguns gibis, como nesse do Cebolinha 135, e na folhinha número 1063, teve outra divulgação, dizendo ser o segundo desenho da turma. E claro, nos gibis também teve divulgação. Em janeiro de 2009, esse filme foi homenageado na Turma da Mônica Jovem, com uma saga de três edições, chamada O Brilho de um Pulsar, onde a turma reencontra com a princesa Mimi e o Robô. A Princesa e o Robô é mais um clássico da Turma da Mônica, e da animação brasileira. Maurício foi um dos poucos que arriscou entrar nesse mercado na época, já que os tempos eram difíceis, e mesmo com a qualidade um pouco abaixo dos filmes estrangeiros, é uma verdadeira obra-prima, desde as canções até nas animações, dublagens e roteiro. É um marco no cinema brasileiro, e que vale a pena assistir. E é isso, galera! Espero que tenham curtido mais esse vídeo. Se gostou, deixe seu gostei. Se é novo no canal, se inscreva, e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. Até a próxima, galera!